Ivan Lins e se chama Quadras de Roda Viva o Viva o Viva o Viva o Viva Viva o Viva o Viva o Viva Viva o Viva o Viva o Viva o Viva o Viva Viva o Viva o Viva o Viva o Viva Viva o Viva o Viva Viva o Viva o Viva o Viva o Viva 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 V Vamos lá!